Se você é uma pessoa que gosta de simplicidade e memórias afetivas, fica nesse vídeo. Essa é a Casa da Vó Ivone Gastronomia Afetiva. A Casa da Vó Ivone fica no bairro Caracol, na cidade de Canela, ao lado de Gramado. Um lugar acolhedor, cheio de histórias, boa comida e com certeza uma parada difícil de esquecer. Após uma trilha que partiu do centro de Gramado, rumo ao pé da cascata, paramos para um bronte nesse cantinho lindo e encantador, cheio de histórias para contar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Foi uma experiência incrível! Se você gostou desse vídeo, deixe uma curtida ou um comentário. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti